Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer aqui estimativas de ganho do canal Receitas Fáceis Meu Sertão. Esse canal que foi criado em juros de 2019 já ultrapassa a marca de 64 milhões de visualizações. Tem 304 mil inscritos e nos últimos 30 dias o canal ganhou 27 mil novos inscritos. Então se você não conhece o canal deles, se inscreva lá, dê essa força para eles, beleza? Agora eu vou fazer estimativas de ganhos. E segundo o site SocialBraid, o canal ganha entre 1.300 dólares a 20.600 dólares. Só que esse cálculo do site é pelo RPM a 25 centavos, esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares. Mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto 25 centavos de RPM e nem tanto quanto 4 dólares. Então a melhor forma de chegarmos próximo a que provavelmente o canal ganha é vindo aqui, na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Porque o YouTube paga por visualizações. E lembrando que o RPM eu vou explicar mais à frente na parte da calculadora, beleza? Então vamos lá. 5.155.000. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Então o primeiro passo do nosso cálculo, dividirmos por mil. Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, multiplicamos pelo RPM, que significa receita por mil, que é o pagamento mínimo do YouTube. Ele paga para todas as visualizações, independente se anuncia o vídeo ou não. E para isso eu vou usar o RPM do nosso próprio canal. O valor que a gente sabe que realmente o YouTube está pagando no momento. E o nosso RPM é de em torno de 70 centavos de dólar. Então multiplicamos por 70 centavos. Que é igual a 3.608 dólares e 50 centavos. Está aí a estimativa em dólares. Mas creio que vocês querem descobrir quanto que dá isso em reais. Então vamos converter. Hoje o dólar está valendo 4,90. 4 reais e 90 centavos. Então multiplicar por esse valor e chegar no resultado final. Lembrando que o resultado final é em valor bruto, sem desconto, impostos e taxas. E se está gostando dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito, beleza? Então vamos lá, resultado final. Multiplicamos por 4,90. Que é igual a R$ 17.681,65. Então está aí pessoal, as estimativas baseadas nos últimos 30 dias. Diz aí para a gente, achou que era mais? Achou que era menos? E se quer que eu faça um vídeo do seu YouTube preferido, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.